A escolha de um poeta, um dos capítulos de um livro delicioso que descobri ainda ontem na livraria Salta Folhinhas, vamos comprar um poeta de Afonso Cruz. A escolha de um poeta. No dia da escolha, fomos a uma loja, eu e o pai. O pai não é alto e eu tampouco, aliás é por isso que na escola me chamam ordenado mínimo, que é algo que já existiu em tempos, mas que felizmente foi extinto, porque dizem, era um entrave à competitividade mais elementar. Na loja, havia poetas de muitos tipos, baixos, altos, louros, com óculos, que são mais caros, sendo a maior parte deles 62% carecas e 68% de barba. Eu gostei de um que era ligeiramente marreco, uma esculiose, com uma curvatura oblonga. Trajava um colete de fazenda, 75% lã, sendo os restantes 25% nylon, calças de bombazino castanhas, pantone 732, sapatos de couro já muito usados. Fungava e tinha um livro debaixo do braço. Nenhuma das suas roupas tinha patrocínio de marcas. O pai cumprimentou o vendedor com a cortesia destas ocasiões. Há sempre uma grande solenidade, sacralidade no ato de iniciar um possível negócio. — Que os números lhe sejam favoráveis, disse-lhe. — Crescimento e prosperidade, respondeu o vendedor. O pai apontou para o poeta que fungava e não tinha patrocínio nas roupas e perguntou-se se aquele exemplar era subversivo, que é a característica mais temida dos poetas. É o equivalente à agressividade nos cães. E o senhor da loja respondeu. — Está abaixo dos 2%. É sempre necessário serem um pouco subversivos ou a qualidade poética baixa demasiado e não gera lucro. Ninguém compra. Acabam preteridos por bailarinos ou hamsters. E o que é que ele come? Qualquer coisa. Não são muito esquisitos. Muitas vezes 3 a 4 ocorrências por semana chegam inclusivamente a esquecerem-se de comer. Alguns abandonam a refeição a meio e levantam-se para deambular sem qualquer destino. Acontece muito ao pôr-do-sol, ou ao luar, ou com um nevoeiro. É um comportamento típico. Não estranhe-lhe. Se os virem parados muito tempo quando estivessem a fazer contas. Não estão. São incapazes da soma mais elementar. Essas paragens... São precisamente os momentos em que começam a fazer... poemas na sua cabeça. É um processo fascinante. Não se irão arrepender de comprar um poeta. E sabem? São muito mais assiados que os artistas. Já tinha ouvido dizer. Mais alguma coisa que devemos saber sobre a manutenção de um destes exemplares? Ah! Para o entreter. Combre cadernos com folhas brancas e canetas. Pode também adquirir alguns livros. Temos de várias marcas. Temos de várias marcas.